Vamos direto para Madri conversar com a Cléo Costa, que vai falar para a gente hoje de arte. A Cléo está exatamente numa exposição e ela que vai contar para a gente onde é que ela está. Bom dia, Cléo. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Mil Norte. Hoje estou numa biblioteca pública aqui de Madri, que tem uma exposição de brasileiros. Vamos falar um pouquinho dessa exposição e dizer também que essa oferta cultural que oferece Madri e dessa grande oportunidade não só para artistas espanhóis, mas também para artistas internacionais de outras nacionalidades. Antes de chamar o BT, eu queria até comentar, como você já conhece, aquela famosa exposição que tem a céu aberto aqui em Madri no final do ano das Meninas Madri Gallery, por exemplo, é de um estrangeiro, é de um venezuelano, não é de um espanhol. É um projeto super interessante. A ideia é o projeto. O projeto é de um venezuelano. Exatamente. Por exemplo, então, é de um venezuelano e é apoiado pela Prefeitura de Madri. E é um projeto que tem muito êxito. Então, ele é um projeto que já está na quinta edição e é nas ruas de Madri. E é um venezuelano. E hoje estamos participando de uma exposição de artistas brasileiros. São cinco artistas brasileiros que estão aqui fazendo essa exposição em uma biblioteca pública de Madri, que está em pleno centro, próximo ao famoso mercado de San Miguel, que é o mercado mais turístico aqui de Madri, que está bem no centro de Madri. E a gente, que somos brasileiros, não podia deixar de nos prestigiar e nos orgulhar que tem essa participação, que a Prefeitura apoia essa iniciativa desses artistas brasileiros junto com uma curadora e galeria de arte brasileira, que é a Denise Araújo, que está abrindo aqui uma galeria que se chama Bus Art Gallery também e está trazendo esses artistas e tem o apoio da Prefeitura. Vamos chamar o VT e ver um pouquinho mais sobre isso. Madri não só é a capital da Espanha, ela também é a capital da arte. Uma vez estando na cidade, pode visitar inúmeras ofertas culturais e exposições permanente ou temporais de artistas nacionais e internacionais. E nos próximos dias, Madri mergulha em uma incrível exposição de artistas contemporâneos brasileiros. Essa exposição é uma iniciativa da colecionista brasileira Denise Araújo, da galeria Bus Art Gallery, que potencia artistas brasileiros para a Europa. A exposição começa dia 15 de março e vai até o dia 25 de abril, na Biblioteca Pública de Madri e Van de Vargas, em pleno centro da cidade. Na programação, os artistas fizeram atividades criativas com crianças e até um mural de 30 metros com a arte do grafite, em uma das discotecas mais movimentadas da Espanha. Conversamos com os artistas, no qual deram seu depoimento, dando importância de estar expondo em um país de grandes artistas. É muito legal para um artista, acho que isso é muito importante. Aqui tem vezes que acaba vindo 25 mil pessoas, aqui a casa acaba suportando. e no meio de diversos artistas internacionais, como da cena eletrônica, eu acho que o grafite entra aqui para posicionar também dessa raiz da cultura que engloba tudo. A gente veio do Brasil, então a gente tem uma das melhores artes do mundo em questão de englobar, de pegar essas referências do mundo e colocar o que é nosso. Então quando as pessoas verem essa arte aqui, vão entender que é uma arte brasileira por conta da cor, da textura e também da alegria. Então isso para nós é bem importante. E para mim, de estar na terra de Dali, do surrealismo. Dali, Miró, Gaudí, entre outros mestres. Então estar junto com a galera aqui, para mim, é sensacional estar fazendo parte disso. Beleza, Cléo. Cléo, então começa hoje, não é isso? Começa hoje, já daqui a 30 minutos vai ser a inauguração. E ontem eles tiveram essa atividade com as crianças espanholas e assim, lotou a sala aqui na biblioteca, porque é uma biblioteca que tem muitas atividades, sim. Tinha muito bem ressaltar que as bibliotecas públicas aqui em Madrid são bibliotecas que estão muito vivas. Não tem só um espaço para ler e para estudar, tem um espaço de atividade. Então aqui tem exposições, tem atividades culturais, atividades teatrais, conferências. Então essa, por exemplo, é uma das bibliotecas que tem mais atividades. Então ontem teve essa atividade recreativa para as crianças, lotadas, as crianças super emocionadas, felizes de ver essa arte brasileira, como o artista falou, muito colorida, muito alegre. Isso identifica muito o Brasil. Beleza. Você está nas mãos aí com o catálogo, é da exposição? Tem, tem, exatamente. La Felicidad. E o nome também é bem atrativo. Você consegue levantar um pouquinho mais para a gente mostrar? Que lindo. Sim. Olha, legal, muito bacana, Cleo. Adorei o catálogo. E aí você tem essa exposição para entrar, como é que faz? Grátis. 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 Ótimo. Tudo grátis. É como essas ofertas culturais que oferecem as bibliotecas municipais, todas as atividades são totalmente gratuitas. Maravilha, Cleo, muito obrigada. Boa exposição aí para você, parabéns pelo trabalho. Vou guardar um para você. Guarde, vou pegar pessoalmente. Em alguns meses. Tem que ver, hein? Tchau, Cleo, muito obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Cintia. Bom fim de semana para você também. Oito horas e...